Coragem pra mudar o Brasil, eu vou comer pro ar de Marina, coragem pra mudar o Brasil. A presidenta Dilma criou 39 ministérios, deu um ministério a uma filhada de Sarney, outro pra filhada de Renan Calheiro, que é senador, outro pra lá, outro pra cá. E ela passou um bocado de tempo sem conseguir votar nada que ela queria no Senado, que eles queriam mais, queriam mais. E ia pra quanto? 80 ministérios, 90, 100? Não existe isso. O povo foi pra rua em junho, tá lembrado que o povo foi pra rua? E encheram aquela esplanada ali de estudante, desceu gente desempregada daquela periferia de Brasília, funcionário público, encheu aquela rampa. Em 15 dias, sem que o povo desse nenhum ministério, nenhum cargo, nada a eles, que o povo não tinha o que dar, só dando aquela pressão, aquele calor. Em 15 dias, eles votaram mais do que em um ano, Dilma dando tudo o que eles queriam. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que botar a sociedade pra cumprir o seu papel. Eu e a Marina somos os únicos candidatos que estamos dizendo da agora. A gente tá mandando avisar pela imprensa. Eu chego em Brasília, aquele monte de jornalistas, eles dizem, olha, avisa aí ao Sarney, ao Renan, ao Collor, que nós vamos chegar e que eles vão pra oposição. O nosso governo, conosco, eles não vão trabalhar. O Sarney já desistiu de ser candidato. Já partiu de ser candidato, você entendeu ou não? Então é preciso que tenha alguém que faça isso, entendeu? Senão não vai, senão não tem jeito. Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina